Passe recordes, melhor que tá teno W5, ó Não sei se abre a minha língua, mas seu corpo me instiga Com certeza não existe concorrentes O seu olhar me alucina, só quero te ver por cima Se pá, vai ter intercâmbio entre a gente Gata pra esquentar o clima, tem dose de uísque Minha grife fala gring, cê entende A cama é nossa, a noite é sua Nós dois a luz da lua Virando o quarto em quatro paredes Rolala, tica muito hermosa, sua rabeta Mente maldosa e o rostinho de princesa Ela já viu que virou sauna na naveira Hoje a mexicana fica japonesa Rolala, tica muito hermosa, sua rabeta Mente maldosa e o rostinho de princesa Ela já viu que virou sauna na naveira Hoje a mexicana fica japonesa Hoje a mexicana fica japonesa Não sei se abre a minha língua, mas seu corpo me instiga Com certeza não existe concorrentes O seu olhar me alucina, só quero te ver por cima Se pá, vai ter intercâmbio entre a gente Gata pra esquentar o clima, tem dose de uísque Minha grife fala gring, cê entende A cama é nossa, a noite é sua Nós dois a luz da lua Virando o quarto em quatro paredes Rolala, tica muito hermosa, sua rabeta Mente maldosa e o rostinho de princesa Ela já viu que virou sauna na naveira Hoje a mexicana fica japonesa Rolala, tica muito hermosa, sua rabeta Mente maldosa e o rostinho de princesa Ela já viu que virou sauna na naveira Hoje a mexicana fica japonesa Sábio Sábio 5 no beat Passe recordes, melhor que tá tendo